Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Mário Júnior, Máriozinho, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês novidades que eu recebi da Torelli Musical, uma nova parceria que está se iniciando agora e que eu estou muito feliz de trazer para vocês aqui, compartilhar na verdade com vocês algumas dessas novidades em acessórios percussivos, muita coisa tem aqui dentro dessa caixa e gostaria de fazer esse unboxing aqui, que na verdade eu já abri para facilitar um pouquinho aqui, para conferir também, e vou mostrar para vocês aqui o que a Torelli mandou para a gente apreciar, para a gente tocar, para a gente melhorar nossa performance percussiva aqui, muitas novidades, então, desde já agradecer demais a toda a equipe Torelli, Vanessa Torelli, o Matheus, toda a galera da fábrica Torelli, muito obrigado por essa parceria, por esse apoio, por receber o nosso material, por apreciar o nosso trabalho, eu fico muito contente com isso, e também agradecer meu grande mestre, o Robertinho Silva também, que fez essa ponte aqui, me apresentou para o pessoal da Torelli, para a Vanessa, e estou muito feliz aí, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui algumas das novidades que chegaram, que a gente vai estar usando, já vai colocar aí na estrada rapidinho, essa semana já vai ter muita coisa aqui sendo usada, tá? Então, vamos lá! A pele, as novas peles da Torelli, né, que agora eles entraram no mercado muito forte, com peles de alta qualidade, então a gente vai usar aqui, essa pele de 22 polegadas, dupla, né, com anel abafador, aqui tem um anelzinho abafador, para ajudar a controlar os harmônicos, é uma pele que já vem com um timbre muito legal aqui só, tocando com o dedo aqui, a gente já sente que ela tem um timbre muito legal, essa pele é de 22 polegadas, ela vai ser colocada no meu kit pinguim, uma bateria pinguim de 84, que sempre está na estrada comigo com o Hot Rats, né, minha banda de rock'n'roll, né, então vai ser bem legal, acho que vai ter um timbre bem bacana a pinguim com essa pele batedeira aqui, tá? Então a pele de 22 polegadas, dupla, da Torelli, muito legal! Eu vou colocando aqui do lado, espero que vocês estejam vendo aí, tá? Nossa, esse aqui é muito legal, galera! É o banquinho das ferragens Bauer, by Torelli. A Bauer, para quem acompanha aí o mercado musical, é uma fábrica de ferragens e percussões também, na qual a Torelli está junto, né, e eles fizeram esse banquinho todo remodelado aqui, que é maravilhoso, galera! É um banquinho todo reforçado aqui, ó, dupla, ferragem dupla, com rosqueamento aqui, uma trava de memória, né, para poder ficar mais firme. Gente, é um banquinho impressionante, tá? Vou colocar aqui. E olha o assento dele, que legal! Olha só, olha só, que luxo! É um luxo, olha só! Veludo vermelho aqui, bordado, né, Bauer, com a base toda reforçada aqui, com a borboletinha, os respiros para o ar sair, é um banco super firme, super legal! E olha só que bonito que ele fica! Tem que abrir bem aqui, né, para poder encaixar. Ó, olha só que luxo, galera! Vai ser muito bacana ter esse banquinho aí na estrada, um banco bem reforçado, bem firme, né, e que tenho certeza que vai aguentar o tranco aí da jornada de músico, né, que é tocar, desmontar. Então, meu, muito legal esse banco, eu estou impressionado com a qualidade dele, com a construção, com o design e com o conforto, assim. Esse não é o Comfort, eles têm um modelo Comfort, que o assento é maior, tem um assento também estilo motocicleta, com encosto também bem legal, né, mas eu estou iniciando aqui com esse banquinho já super bem construído aqui, top de linha, a gente pode dizer, né, só que com o assento tradicional, um assento menor, para poder facilitar o transporte na estrada aí, beleza? Então, esse é o banquinho Bauer by Torelli, excelente, tá, galera? Procurem, procurem que, muito legal, quem está precisando de um banquinho, lembre que o banquinho é um dos itens mais importantes para o baterista e para baterista, tá? Você tocando confortável, com certeza a sua performance vai ficar mais, vai ficar mais limpa, você vai poder executar todas as suas técnicas, seus grooves, sua música com mais tranquilidade também, durante mais tempo, né, porque um banquinho bom, um banquinho que segura a onda da coluna, do quadril, assim, ele gera mais conforto, né, nas performances de mais tempo, assim, né, as pessoas que tocam por longos períodos, assim, né, o pessoal que toca baile, talvez, shows, assim, de mais de duas, três horas, é bacana ter um banquinho que segure a onda, assim, né, para poder gerar conforto, né, para não gerar lesão, beleza? Mais um monte de coisa legal aqui, olha só, o Ring Rats, para botar em cima do chimbal, para botar em cima do prato, né, a criatividade vai ao limite aqui, com as platinelas, né, você coloca em cima do prato do chimbal ali, ou do prato, enfim, e gera um efeito, né, ó, um efeitozinho de ring, assim, bem bacana esse produto aqui, tá? O Ring Rats. E lançamento aí da Torelli, o Low Pitch, o Low Pitch com platinela, né, o que é o Low Pitch, né, é um aro, né, feito de poliéster, né, que deixa o tambor, a caixa, principalmente, mais grave, né, dá aquele efeito que está muito em voga hoje nas gravações, né, o bife, né, e aí com platinela dá um efeito maior ainda, então eu estou amarradão de começar a usar esses equipamentos aqui, que é uma coisa que eu estava super afim de experimentar, e tenho certeza que vai dar um clima aí no show, né, e eles mandaram dois, o Low Pitch Fire, né, de poliéster, e o Low Pitch de vinil, aqui, ó, na cor preta aqui, que dá, acredito, ele tem mais um aro de EVA, esse aqui deve dar mais grave ainda, assim, então deve ser bem interessante esses Low Pitchs aqui com platinelas, tá, muito legal, vou deixar aqui para vocês visualizarem aí, e eles mandaram também o Low Pitch vinil, o Low Pitch sem platinela, só um Low Pitch de poliéster, só que com o desenho do disco de vinil, bem bonito, bem legal, e o Low Pitch Fire, também de poliéster, é, Fire na cor verde aqui, bem bacana, tá, então são os Low Pitchs, que eu vou estar experimentando aí logo em breve, vou fazer um som para vocês sacarem, tá, hoje é mais, para a gente conhecer os produtos aqui, as novidades que eles enviaram, gente, é muita coisa, o Pad, Pad de estudo, o Yellow, de 12 polegadas, com duas borrachas, né, eu já vi aqui que ele tem uma construção de MDF, tem duas borrachas aqui, uma borracha superior, uma inferior, provavelmente isso vai ter um ótimo efeito de rebote, assim, para praticar, vai ser bem legal, estou bem curioso, assim, para tocar e praticar, está tudo no plástico, gente, eu nem abri nada ainda, para poder compartilhar com vocês aqui, esse momento legal aqui, desses produtos da Torelli, tá, então esse aqui é o Pad de 12 polegadas, e eles mandaram também, muito legal, esse mini Pad, para estante de prato, você rosqueia ele na estante de prato, assim, não sei se dá para ver aqui, e pratica, para treinar, para lugares assim, que não dá para ficar levando muita coisa, ou mesmo para treinar um pouquinho de, de, de mira, vamos dizer assim, de você tocar mais no centro do tambor, enfim, é um acessório bacana, que vai estar aí, para a gente, tocar e praticar com ele, tá, então esse é um mini Pad, tá, de estudos de 5 centímetros, tá, então vai ser legal, vai colar a baquetada para fora, aqui só, vamos ver, muito legal, a esteira de caixa, olha só que legal gente, esteira de caixa, tá, de latão, gente, essa esteira aqui, é, a construção dela, vocês não tem noção, de quanto é bem feito, e como o material, é de primeira linha, tá, tenho certeza, que essa esteira aqui, vai ser um sucesso, é, de timbre, assim, vai, vai realmente dar, aquele som de esteira, mais bonito, assim, mais equilibrado, né, gente, a gente ter isso aqui no Brasil, é muito legal, uma esteira aqui, de alto nível, que, com certeza, está no mesmo patamar, de qualquer uma importada, aí, que custa, nossa, nem vou falar quantos dólares, né, mas, essa esteira aqui, da Torelli de latão, muito legal, muito boa a construção dela, e tem um, estou louco para colocar na minha caixa, aqui, para, para a gente testar, logo em breve, tá bom, então, esteirinha de latão, essa daqui, tem 20 fios, é a padrão, assim, né, eles mandaram uma, uma estandar, assim, para a gente, colocar na bateria, e já ir experimentando, né, então, esteirinha de latão, vou deixar aqui em cima, tamborim, ah, que legal, olha aqui, tamborim com o clump, para adaptar na bateria, assim, no kit de percussão, né, então, ele vem com o clumpzinho, aqui, já embutido, né, já vem com o clump, aqui, tem o, a etiqueta aqui, né, tamborim de aço, com suporte para clump, né, então, ele é bem prático, né, é o tamborim feito de aço, inox, bem legal, bem, super bem construído, aqui, e que vai dar um charme aí, para tocar os grooves brasileiros, e outras criatividades, né, que o músico, é, pode utilizar, né, então, ele não está afinadinho, está aqui, está gravinho ainda, mas vem com a chavinha de afinação, gente, olha, o capricho da Torella, é uma coisa incrível, tá, então, esse é o tamborim, com suporte para clump, tá, bem massa mesmo, bem legal, esse aqui, que eu estava louco para experimentar, muito massa, é o shakerim, com suporte para clump também, o que é o shakerim aqui, galera, ele é um, um instrumento, né, que tem o corpo do tamborim, e ele tem vários rebites, aqui, ele tem os rebites, para fazer os efeitos de condução, com a vassourinha, ou mesmo com a mão, né, ele está com o plástico ainda, está abafadinho, né, mas eu estou louco para colocar isso na batera, para fazer umas combinações, assim, de conduções nele, que eu acho que vai ficar super legal, super percussivo, assim, eu acho que isso é o grande objetivo desses acessórios, assim, dar um colorido percussivo para o baterista, assim, né, de repente, incentivar a criatividade, colocar em voga as adaptações de ritmos brasileiros, que tem muita percussão para a bateria, né, eu acho que esse instrumento aqui vai ser bem legal, para dar esse efeito aqui, é o checkerim, tá, com suporte para clamp, ele tem as, 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 os rebites aqui, bem legal, tá, checkerim, da Torelli, musical, é, eles mandaram também, os blocos, bloc Bell, olha só que legal, gente, bloc Bell, né, é, tipo um mini agogozinho, assim, né, está com plástico ainda, né, bem legal, é, tudo com clampzinho, né, para colocar no adaptador, para você colocar no kit de percussão, ou junto com a batera, como, é, como provavelmente eu farei de primeira vez, né, então é bem legal esse instrumento, é, é um instrumento novo, bem original, aqui da Torelli, né, é o bloc Bell, aí o laranja é o grave, e o amarelinho é o agudinho, tá, bem legal, vale a pena, eu acho que dá um colorido bem bacana, para fazer aquelas levadas de agogô, né, quando você não quer colocar o agogô, de repente esse aqui é menorzinho e tal, não substitui, agogô é um instrumento, o bloc Bell é outro instrumento, mas, você pode fazer levadas que tem essa, esse colorido, né, de campana grave e agudo aqui no, nos blocos, né, que são levadas de agogô, né, então esse aqui é o bloc Bell, tá ficando sem espaço aqui, galera, vou botar aqui, embaixo do banquinho aqui, o pad, né, um patch, que a gente chama, né, para colocar na pele, na pele aqui do bumbo, né, para, para proteger o centro da pele, é, para quem usa, para quem usa pedal simples, ou duplo, enfim, como eu pedi essa pele aqui, de 22, para botar na batera, que eu uso mais na estrada, com o Rock or Hot Red, que é uma banda de rock, eu vou usar esse patchzinho aqui, porque, tem rolado uns pedal duplo, assim, então a gente vai colocar aqui, para, para ter uma durabilidade maior da pele, assim, né, então, o patch, bem legal, da Torelli musical, aqui, ó, vassourinha de nylon, Big Brush, bem bacana, para fazer aqueles, aquelas levadas de condução, assim, de samba, de, é, de samba tradicional, de caixa de escola de samba, assim, que dá aquela espalhada legal, ou até mesmo, fazer os desenhos, né, para tocar aquelas baladas, assim, com timbre diferente, geralmente a gente usa, a vassourinha de aço, que é mais jazz, vamos dizer assim, essa daqui, ela tem um timbre de nylon, bem fininho aqui, bem legal, acho que ela é bem maleável, está no plástico ainda, tá, mas é a Big Brush, de nylon, bem percussiva, bem legal, tá, vou botar aqui em cima do shakerinho, a vassourinha de cajón, da Pitch, by Torelli, Pitch é um fabricante de cajón, lá, que também é associado da Torelli, e essa vassourinha, tem a bolinha, para fazer os graves, né, para tocar o grave, também eu estava super curioso, para usar essa vassourinha, então, é a vassourinha, Pitch by Torelli, para cajón, tá, bem legal, bem da hora, é coisa, gente, eles mandaram muita coisa legal, chavinha de afinação para a parafusadeira, então, assim, quem é baterista, quem é percussionista, sabe que, para trocar a pele, tem que ficar ali, rodando os parafusinhos, são, tipo, sei lá, um tambor, do menor que seja, já são seis parafusos em cima, seis parafusos embaixo, tal, às vezes você vai trocar a pele de uma bateria inteira, assim, ou de um kit de percussão inteiro, que tem essa, esse tipo de bocal aqui, sabe que vai cansando o braço ali, às vezes, tem que ser rápido uma troca, às vezes, num show, de um show para outro, enfim, então, eles fizeram a chave de afinação para a parafusadeira, então, você pode colocar uma parafusadeira, que nem fosse um, um bocal de, de chave Philips, alguma coisa assim, para a gente fazer furo na parede, na madeira, enfim, ou parafusar móveis, e aí você coloca a chavinha de afinação, e aí pode fazer essa troca com mais rapidez, então, é uma sacada muito legal da Torelli, eu acho que no Brasil, são os únicos que tem esse produto aqui, então, vale muito a pena, vale bem a pena mesmo, tá? Essa chavinha de afinação para a parafusadeira, legal, né gente? Então, eles estão lançando também, produto lançamento, gel abafador, tá no plástico aqui, vamos ver se eu, se eu tiro aqui, só para vocês, ver, porque é um produto que está fechado, tá? Olha que legal, então, gelzinho, circular aqui, ó, para botar na pele, para abafar um pouquinho os harmônicos, isso aqui é muito útil, para quem, para quem está na estrada, aí, para quem, microfona o seu, o seu instrumento, para quem grava, né? Sabe que muitas vezes a bateria tem um som muito legal e tal, mas sempre pode gerar um harmônicozinho, a mais e tal, e a gente usa esse gelzinho aqui, né? Nesse caso, o Dator L, ele é transparente, né? Ó, de novo aqui, vou tirar, ele é transparente e circular, né? Uma bolinha assim, é bem legal, o produto assim, é bem bonito, bem apresentável, vem com essa caixinha para, para guardar, ela é de rosquear, aqui ó, tá bom? E isso facilita bastante a nossa vida aí, beleza? Então, esse é o gel abafador da Torelli, muito legal, esse é o lançamento, lançamento aí da Torelli, tá? Os rods, baquetas rods, heavy, né? Feito de bambu, bem bacana, esse aqui para tocar, para, uma situação que você não pode, talvez, tocar com a baqueta tradicional, mas a vassourinha também não é o timbre que você está procurando, então é legal ter essa possibilidade sonora aqui, né? Dos rods, né? Para poder fazer um som diferente, porque a sua levada tem um timbre diferente, né? Então, ela tem um cabo de madeira, né? Aí tem uma parte de aço aqui, que é onde prende as cerdas de bambu, e aqui tem um anelzinho de borracha que você regula, a abertura do rod, tá? Então, esse é o rods, bambu, da Torelli, esse é o heavy, tá? É, eu acho que tem o light também, que as tirinhas de bambu são mais finas, mas eu optei por pedir esse heavy aqui para experimentar, beleza? Então, rods de bambu heavy, da Torelli. Ah, e aqui a vassourinha com cabo de madeira, esse aqui é muito legal. vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, né? Então, ela é uma vassourinha tradicional, né? Daquelas vassourinhas que a gente toca, geralmente vassourinha de jazz, assim, para fazer aquelas levadas de baladas, né? Ou até conduzir com mais dinâmica, ou até na música brasileira a gente usa muito na bossa nova, e tal, ou até mesmo para tocar levadas de samba mais percutidas, assim, né? Então, é bem legal. E a possibilidade do cabo de madeira, eu pedi isso, para às vezes virar, né? Está tocando aqui, e de repente pinta aquela ideia de arinho e tal, né? Você toca tipo bossa nova tradicional, assim, e aí você vira, tem esse cabo de madeira para dar aquele cliquezinho no aro, que fica muito legal. Então, é uma vassourinha que eu estava bem afim de experimentar já há algum tempo, e agora está aqui na mão a vassourinha de aço com cabo de madeira da Torelli, tá? É o modelo T40, bem interessante, tá? Ela vem aqui com uma embalagem protetora aqui, você guarda aqui, é bacana, né? Para proteger, vale a pena, tá? Ó, a vassourinha com cabo de madeira da Torelli, vou botar aqui. E por último, não por último, calma, ainda tem mais coisa, a vassourinha de jazz, a vassourinha com cabo telescópico T40, tá? Também, que é o tipo de aço, acho que o T40 é o tipo de aço, né? Aí essa vassourinha já tem o esqueminha tradicional, né? Do telescópico aqui, que você regula a abertura, né? A abertura da cerda, para poder fazer, né? Os desenhos, aqui o papelão é legal, né? Ela é mais flexível, tá? É a T40, Master Jazz, bem bacana, cabo emborrachado da Torelli, e retrátil, né? Telescópico, que a gente chama, tá? Então, vassourinha tradicional, para a gente fazer a sonzeira, e também vem com esse cilindrozinho de plástico aqui, protetor, para guardar, tá bom? E agora, novidade, que eu estou bem feliz, que são as peles da Torelli, já comecei com a pele de bundo, né? agora tem as peles aqui para todo o kit, Então, eu decidi pedir, tá? A Aged Coated, que é uma pele porosa, de filme simples. Gente, a construção dela é incrível, ela vem aqui com essa, com essa caixinha, né? De papelão, com todas as informações aqui, do modelo, do diâmetro, e super bem embaladinha, bem profissional, e aqui, a pelezinha Aged Coated, uma pele porosa, bem porosa mesmo aqui, e ela, poxa, vem super bem construída, com o arinho super bem feito, e ela já tem um timbre bem bacana, eu abri essa daqui do plástico, ela já tem uma tonalidade, já que quando a gente bate no centro, é uma dica legal, galera, quando vocês comprarem a pele, toca no centro dela, para ver se ela tem um harmônico, se ela já tem uma tonalidade, ou se ela tem um som de papel, assim, talvez não seja muito interessante. Claro, aquelas peles bem fininhas, de resposta de caixa, não vai dar para fazer isso, porque ela é muito sensível, mas aqui nesse caso, são as peles batedeiras, né? Então ela já tem, é, uma espessura legal, então olha só, pele Torelli Aged Coated, eu pedi aqui, essa é a de 10 polegadas, tá? Vou colocar aqui na, na caixinha, 10 polegadas, aí tem aqui, a de 14 polegadas, né? Que vai, vai para a caixa, então ela nem abri ainda, mas é o mesmo acabamento aqui, né? Pele de 14, aqui, pele de 13 polegadas, essa pele de 13 vai para a pinguim também, para o kit de rock, que é 22, 13, 16, né? Então também pedi, Agent Coated, tá? Para, vamos abrir aqui, essa de 13, para vocês verificarem como é que ela vem embaladinha, né? Então ela vem, toda no plastiquinho aqui, toda no esquema, para proteger bem a caixinha, tá? Ah, por que que isso é legal, né? Porque, evita, né, que no transporte, né, essa pele possa ter algum dano, né, na porosidade dela, até mesmo na, para ela não ficar torta, enfim, né, o aro, que não é legal, né? Estou meio atrapalhado aqui, Ela vai aqui, vai. Ela vem aqui, ó, dentro da caixinha, e ela vem, ó, com mais uma proteção, mais um plástico aqui, a vácuo, acho que é, tá? Ainda bem que é fácil, é só botar o dedão ali, ó, olha só que legal, pele bem porosinha, ó, sem estar empenadinha, bem retinha, ó, já com o timbre gravinho, é, ela é a aged coated, tá? Ou seja, aged, em inglês, quer dizer, envelhecido, então a porosidade dela, ela tem uma cor meio amareladinha, muito legal, muito legal mesmo, essa textura que eles dão na porosidade deles, tá? Então essa é a pele aged coated, na qual eu pedi tudo desse modelo aqui, a não ser a pele de bumbo que eu pedi a dupla, é, com anel abafador. A Torelli também tem outros modelos de pele, inclusive a de filme duplo, transparente, assim, pra quem gosta de um timbre mais encorpadão, e precisa de mais, é, peles com mais resistência, pra aguentar na estrada, eles também tem, tá? Mas eu decidi pedir essa pelo meu gosto pessoal, pelo timbre que eu gosto de tirar, né? Essas EG de Conta, eles têm certeza que vão ser perfeitas porque eu quero fazer, né? Gente, é isso aí, ó, só pra mostrar aqui, veio aqui também, mais uma de 13, porque eu tenho um surdinho de 13, de uma batera compacta, tá? Então vai ter aqui o surdinho de 13, e aqui veio o kit, eles vendem o kit também, que economicamente vale muito a pena, porque ao invés de você comprar as peles separadas, você compra o kit, né? Então como eu tenho uma batera aqui no meu estúdio, onde rola as aulas e as gravações, um kit de bumbum 20, 10, 12, 14, e caixa de 14, eu decidi pedir um kit pra ela, com as batedeiras, né? Vai ser pra caixa, pros tons e pro surdo, né? Então ela vem aqui, kit Fusion, Fusion Aged Coated, pele porosa simples, 10, 12, 14 e 14, então com certeza vale muito a pena, economicamente, você comprar o kit ao invés das peles separadas, né? Deve dar um desconto bem interessante, tá? Então aqui é o kit, e aí por último, encerrando aqui, esse unboxing legal da Torelli, a pele Aged Coated de 16 polegadas, que vai pro surdão da pinguim lá, tá gente? Então, galera, Torelli Musical, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por esses produtos maravilhosos, que eu já vou, durante a semana aí, estar instalando aí no meu kit, fazendo as adaptações, trocando as peles, utilizando todos esses acessórios aqui na estrada, pros diversos projetos que eu desenvolvo, inclusive pras aulas, né? Que a gente desenvolve, né? No conservatório, na universidade, com os alunos particulares, enfim, né? E pros shows dos projetos diversos que a gente participa, né? Então, Torelli vai estar comigo agora, sempre na estrada aí, com esses acessórios maravilhosos, esses produtos de alta qualidade, que eu recomendo muito vocês procurarem aí nas lojas virtuais, nas lojas físicas aí, da sua escolha, tá? Então, novamente, perdão, muito obrigado, Torelli Musical, em nome da Vanessa, Torelli, do Matheus, do Marketing, um cara muito legal, que me atendeu super bem, né? de toda a equipe da fábrica Torelli, Robertinho Silva, obrigado por essa ponte e me apresentar pra esse pessoal maravilhoso, tá? E Torelli Musical aí, acessórios de alta qualidade, vocês vão curtir muito, tá? Valeu, galera, um grande abraço!